Música Ao longo do dia, representantes estaduais debateram formas para implementar a política nacional de resíduos sólidos. Pela manhã, foram feitas reuniões dos grupos de trabalho relacionados aos quatro eixos de discussão. São eles, produção e consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, geração de emprego e renda, além da educação ambiental. Pela tarde, foram debatidas as propostas apresentadas pela manhã. Ao todo, são 15 propostas por eixo, totalizando 60 propostas que vão estar contidas no documento final da conferência. O texto vai ser apresentado amanhã, no último dia de evento. Isabela Azevedo, direto da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Música